Oi pessoal, tudo bem? A ideia de hoje é reciclar garrafa PET e vamos utilizar essa garrafa de 2 litros. Eu já higienizei ela e retirei aqui o rótulo. E agora nós vamos cortar esta parte do meio. Para estes trabalhos vamos precisar somente dessa parte e com o auxílio de uma tesoura aqui nós vamos recortar. Eu sou a Maria Figueiredo e convido você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever. Isso mesmo, aperta nesse botãozinho aqui embaixo inscrito inscrever-se e ative o sininho do lado. Marque todas as notificações porque assim você vai receber todos os meus vídeos. Aqui eu ensino reciclagem, lembrancinhas e muitas outras coisas, tá bom? Ah, e eu estou trazendo quadros novos aqui no canal. E olha só, eu já recortei aqui essa parte do meio que nós vamos precisar e com uma tesoura nós vamos tirar todas essas pontinhas. É muito importante você fazer isso para não deixar o trabalho bruceiro e nem ficar umas pontinhas que machucam as pessoas, ok? E aqui nós vamos fazer esse procedimento dos dois lados. Finalizamos, olha só já como está a nossa garrafa e vamos precisar também de acetona e algodão para retirar este grude que é do rótulo, tá? Nós retiramos o rótulo, mas ficou o grude, então nós vamos retirar. Finalizando, agora nós vamos dobrar a nossa garrafa. Olha só, eu dobrei e com uma tesoura eu vou vincar essa ponta e em seguida a outra também. Veja como eu já finalizei, olha só. E agora nós vamos fazer novamente. Aqui, olha só, como nós já fizemos, nós vamos fazer bem do lado, bem pertinho aqui de onde nós já tínhamos feito e nós vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos dobrar e vamos com uma tesoura aqui fazer essa marcação certinha. Finalizamos, agora nós vamos ajeitar aqui a nossa garrafa pet. Vamos fazer isso desses dois lados, olha só, para ajeitar certinho aqui o nosso trabalho. E vamos precisar também de EVA. Eu já recortei aqui e vou utilizar para colar esta cola instantânea para artesanato da Acrylex, que é ótima aqui. Só que tenha bastante paciência, tá bom? Porque você vai passar aqui e vai aguardar essa secagem. Lembrando que a cola quente não é indicada para esse trabalho, porque ela danifica a garrafa. Olha só, após colar eu recortei todo o excesso e agora nós vamos colar esse outro EVA. Eu recortei aqui nessa finurinha aqui, olha só. E aqui é só colar. E vamos precisar de outro EVA para ser a parte de cima da nossa bolsinha. E aqui eu vou vincar apenas um pedacinho que eu vou colar na garrafa pet. Vou utilizar para isso um palito de churrasco. Olha só, vou fazer a marcação. Depois eu vou posicionar na minha garrafa. Agora eu vou colocar na garrafa para ver certinho se está ok. Olha só. E agora eu vou deitar essa garrafa pet para fazer a marcação aqui, olha. Vou apertar ela no EVA para marcar certinho essa outra parte que eu vou vincar também. Feito isso, vamos passar a cola instantânea e vamos colar ali na garrafa pet. Essa é a parte de trás. Veja como já ficou, olha só. E aqui, pessoal, você pode deixar essa pontinha ou pode arredondar. Eu recortei, veja como já está arredondada. E vou colar também esse EVA na cor branca, bem no meio aqui desse rosa. E olha só já como está ficando a nossa bolsinha. E vamos precisar também de velcro. Vou utilizar esse na cor preta, mas pode ser também na cor branca. Acho que vai ficar melhor neste trabalho. E vou utilizar a cola instantânea também para colar. E vou colar também esse laço, olha só. Feito com fita de cetim, bem na pontinha aqui do nosso EVA branco. E para finalizar a bolsinha, eu vou colar essa tira de EVA para ser a alça nessas medidas. Lembrando que você pode fazer aí na medida que você desejar, tá bom? E aqui já finalizamos essa bolsinha feita com garrafa pet. Super linda, né? Mas eu tenho uma segunda opção. Nessa segunda opção, eu já adiantei aqui o trabalho, olha só. E também você vai colar essa tirinha nessa parte de baixo e também na parte de cima. Na outra ideia, não colamos na parte de cima, mas nesta você vai colar, tá bom? Você vai escolher aí qual ideia você vai fazer aí para lembrancinha. Em seguida, vamos precisar dessas duas tirinhas nessas medidas, olha só. Comprimento 12 por 1,5 aproximadamente de largura e vamos colar aqui para ser as alcinhas. E já colei aqui dos dois lados e vamos precisar dessa tirinha branca de EVA nessas medidas. E aqui nós vamos fazer um lacinho. Primeiro nós vamos dobrar, vamos marcar o meio, vamos passar a cola instantânea e vamos dobrar o nosso EVA bem no meio. Vamos aguardar a secagem e vamos passar na lateral, olha só. E vamos dobrar um lado da ponta e o outro também. Vamos passar bem na pontinha e dobrar. Desse jeitinho, olha só como já está ficando o lacinho. E para finalizar, eu vou colar essa tirinha de EVA verde bem no meio. Finalizando o laço, é só colar na garrafa pet. E aqui finalizamos a nossa sacolinha de garrafa pet, bem indicada também para meninos. E aqui a bolsinha super linda, né gente? Agora quero ouvir vocês, me contem aí nos comentários o que acharam, qual ideia mais gostaram. E se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Me siga também no Instagram e no Facebook. Um grande beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!